Fala galera do São Paulo News, aqui quem fala é o Gregory Claro, estamos começando mais um Papo Rápido, número 79, para falar dessa desgraça, é inacreditável o jogo de São Paulo, inacreditável o jogo de São Paulo, um time vencendo por 2x0, o OM deixa empatar, é assim, é inacreditável, o poder, obviamente, a inofensividade de São Paulo durante a partida, um time que, puta, fez os dois gols com o Rigoni, e aí cara, não tem como acreditar, eu juro para você, eu não tenho palavras, sentimentos para expressar nesse momento, o quão ridículo é o time de São Paulo, um time derrotado, um time que já entra em campo derrotado, e dentro de campo, a gente vê isso tudo, cara, Hoje eu estou aqui no Portão Sul, no Morumbi, junto com o meu, tentando ter essa, essa positividade, né, dentro do estádio do Morumbi, mas é isso, cara, é difícil vir aqui, dentro do estádio do Morumbi, com essa energia, E ver um time que, primeiro de 2x0, tomar um empate, é ridículo, é inacreditável, é complicado, e vou te falar mais, acho muito difícil passar, óbvio, como torcedor são paulino, a gente acredita muito no São Paulo, Mas a gente sabe o quão difícil é passar agora contra o Fortaleza, o São Paulo que já é um time limitado, não só fisicamente, mas tecnicamente falando, e você vê o Fortaleza hoje, Fortaleza é o forte, hoje o Fortaleza, escuta, hoje o São Paulo é a zebra do jogo, Mas, assim, independentemente se é a porra da zebra do jogo, o São Paulo não pode chegar a 2x0 no Morumbi e deixar os caras empatarem, e empatar os 47 do segundo tempo, é inacreditável, é ridículo, é ridículo o que o São Paulo fez hoje, Eu espero muito, eu torço muito pro São Paulo melhorar um dia, cara, eu torço muito pro São Paulo ter um time com a raça, com a força, sabe, com o pensamento de um time campeão, Mas quando você olha pro campo, você vê a porra de um pavo, você vê um Dani Alves que ganha 1 milhão e meio, esse filho da puta, 1 milhão e meio com essa porra, e não faz porra nenhuma, não consegue acertar um cruzamento, não consegue acertar um lançamento, não tem porra, É muito complicado, já 2 minutos, quase 3 minutos em vídeo, eu não consigo falar nada aqui, nada, é um sentimento horrível que eu tô sentindo agora, é triste, Eu vou ter certeza que todo torcedor que veio aqui hoje na pizzeria do Portão 5, no estádio do Morumbi, tá saindo de forma melancólica, você viu o Thiago Volk, ô Thiago Volk, vai tomar no meio do seu rumo, Eu não sou de falar palavrão, mas meu, tomar essa porra de sim, ô amigo, não dá, todo jogo, um gol que você tá entregando nessa porra, e hoje entregou de novo, É complicado, eu queria que você desse a sua opinião, agora vai ter juventude, agora vai ter não sei o que, aí ganha, aí acha que é o melhor do mundo de novo, Vamos torcer, óbvio, muito pela vitória na quarta-feira, óbvio, até porque o São Paulo ganha mais 7 milhões de reais no ano, O São Paulo é um azarão, difícil, quero saber a sua opinião, torcedor, eu não consigo, eu juro do céu, quase 4 minutos de vídeo, eu não consigo nem falar nada, Quero saber a sua opinião, o que você achou da partida, meu, deixa seu comentário abaixo, deixa seu sentimento, torcedor, eu quero ler seu sentimento também, Eu não consigo falar, cara, peço desculpa, nós somos torcedores são paulinos, cara, quando a gente vê uns outros como esse, é impressionante, é impressionante, Então, meu, deixa seu comentário aí abaixo, não esqueça seu like também, e é isso, rapaziada, e não deixa de seguir aqui no Instagram do São Paulo News, certo? Peço desculpas, pessoal, um abraço pra vocês, e eu não vou ouvir, valeu!